O livro Nada a Perder encerrou, neste fim de semana, a série de lançamentos que percorreu o mundo. Foi mais de 1 milhão e 200 mil exemplares vendidos. No último evento, milhares de ingleses lotaram as ruas vizinhas de uma das mais famosas livrarias de Londres. Thaís Furlan acompanhou tudo, eu quero ver daqui. Londres, março de 2013, Charing Cross Road, reduto mundial dos amantes da literatura. Uma fila a perder de vista. As calçadas da famosa avenida, que abriga as mais célebres livrarias da Inglaterra, ficaram irreconhecíveis neste domingo. Completamente tomadas pelos leitores de Notting to Lose, a versão em inglês da autobiografia Nada a Perder, do bispo Edir Macedo. As pessoas começaram a chegar 4 horas antes do início do evento. E mesmo com um frio intenso na capital inglesa, aguardam aqui do lado de fora a espera pela dedicatória no livro. A sensação térmica neste momento é de 1 grau negativo. Um dia típico londrino, para um evento especial na Inglaterra. No dia das mães, aqui no Reino Unido, esta inglesa pediu de presente a companhia da filha no lançamento. Eu acordei às 6 da manhã só para estar com ela, disse a jovem. Leitores de várias partes do país vieram para o evento. Graça conta que quer descobrir como Edir Macedo tem uma fé tão intensa e positiva. A amiga completa. Quero aprender com a história de superação dele. O evento foi na Blackwells, renomada rede de livrarias do Reino Unido, com mais de 130 anos de história. O enorme espaço foi completamente tomado pelos leitores, algo nunca antes visto no local. A quantidade de pessoas é tanta que foi preciso um grande número de funcionários aqui para dar conta dessa entrega de livros. Eles não param um só minuto. Do lado de fora, a fila espantou pedestres e motoristas. Nunca vi nada igual, disse o inglês. Nosso cinegrafista registrou a fila desde a porta da livraria. Uma cena que impressiona. São imagens sem cortes ou qualquer tipo de edição. Momentos raramente vistos na capital inglesa. Uma fila que parece não ter fim. Segue por muitos quarteirões. Uma multidão que ocupa as principais calçadas do centro de Londres. Depois de caminhar por quase dez minutos, passando por sete longos quarteirões, enfim a fila termina na praça mais famosa de Londres, a Trafalgar Square. O último evento de lançamento de Nada a Perder teve uma presença importante. Viviane, a filha mais nova de Edir Macedo e também personagem do livro, veio com o marido, Júlio Freitas. O representante de Edir Macedo na Inglaterra, Celso Júnior, assinou os exemplares. Aquele que lê, primeiro, vai se identificar, porque todos têm lutas e ali está a receita da vitória. No total, 16.281 livros foram vendidos para um público de mais de 6 mil pessoas em Londres. Imagens exclusivas desse dia já estão no site oficial da obra, nadaaperder.org. Douglas Tavolaro, co-autor do livro e vice-presidente de jornalismo da Rede Record, cumprimentou cada um dos leitores. Durante a semana, ele foi recebido nos mais importantes veículos de comunicação do Reino Unido para apresentar a obra. Visitou o jornal Financial Times, a sede da rede de TV britânica BBC, a agência de notícias Associated Press e o escritório central em Londres da emissora americana CNN. Nada a perder encerra sua série de eventos marcando novos parâmetros no mercado editorial, no Brasil e no exterior. São números que impressionam. Em pouco mais de cinco meses, uma volta ao mundo de lançamentos. Quatro continentes, América, África, Europa e Ásia. Dezesseis países, quarenta e uma cidades, quarenta e seis eventos de lançamento e uma marca histórica. Mais de um milhão e duzentos mil livros vendidos no mundo todo em tão pouco tempo. Se todos esses livros fossem enfileirados, percorreriam uma distância como a de Paris a Londres. Em dois mil e doze, tornou-se o livro de não-ficção mais vendido no Brasil. E agora, em dois mil e treze, segue como líder em todas as categorias, segundo o portal que é referência no mercado editorial brasileiro. Tudo isso mostra que Nada a Perder é um dos maiores sucessos da história. Uma trajetória que continua em breve com a chegada de Nada a Perder 2. E agora, em dois mil e treze,